Treque na cidade mineira de Jacutinga. Fomos até o alto da serra a 1.250 metros. Local é conhecido pelos moradores como Danone. Em virtude da empresa desativada que envasava água mineral. Música Deixamos o local das pedras e retomamos a descida pela estrada. A vista no horizonte da estrada é maravilhosa. Música Atrás desses muros, fica a empresa Danone que envasava água mineral. Música 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 Obrigado, até a próxima viagem. Música 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 Música